Em política como na vida, jamais se deve dizer uma mentira que não possa ser provada. Bruno Covas entrou no seu segundo mandato na Prefeitura de São Paulo com o pé esquerdo. Ele deve explicações aos paulistanos que o reelegeram. Tornou-se, junto com o governador João Dória, personagem de uma versão sanitária de estelionato eleitoral. Na noite de domingo, Covas discursou no diretório estadual do PSDB. Falando para uma aglomeração de correligionários e aliados, ele celebrou a sua vitória nas urnas como uma evidência de que São Paulo rejeitou o negacionismo e prestigiou a ciência. O discurso foi aplaudido por militantes que, aglomerados num bar, acompanhavam a celebração por meio de um telão. A claque incluía jovens que, sem máscara, consumiam cerveja. Horas depois, na manhã de segunda-feira, o governador Dória, que também discursou na festa da Vitória Tucana, reuniu a imprensa para informar que acabara de determinar um recuo na flexibilização das atividades comerciais em função do avanço do coronavírus. Reduziu-se de 60% para 40% a ocupação de estabelecimentos como bares e academias, que só poderão funcionar até 10 da noite. Eventos com pessoas em pé, como a celebração ornamentada com as presenças de Covas e Dória na véspera, foram proibidas. Se Covas acreditava no que dizia quando pedia votos, deveria anunciar o seu rompimento com João Dória. A despeito das evidências de aumento na incidência da Covid-19 no Estado e na capital, Covas atravessou a reta final da campanha, declarando que a cidade de São Paulo vivia um momento de estabilidade da pandemia. Ele negava peritoriamente a hipótese de recuo para fases anteriores com a adoção de restrições sanitárias. Dória soou ainda mais enfático. Chegou a chamar de fake news o burburinho sobre a hipótese de adotar medidas restritivas após a abertura das urnas. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. Por isso, nós seguimos a pauta da ciência e da medicina. É a saúde que determina o que nós temos que fazer aqui, não é a política. Nós não agimos por pressão política ou por outros interesses. O meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do Estado de São Paulo e o Centro de Contingência do Covid-19 decidiram que 100% do Estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. Na semana passada, cinco dias antes da eleição, a hipotética notícia falsa ganhou ares de verdade absoluta. O Comitê de Saúde, que assessora o governo de São Paulo, recomendou a adoção de providências para deter o avanço da Covid-19 no Estado. Optou-se por empurrar as restrições com a barriga até o dia seguinte à eleição, como se o vírus respeitasse o calendário eleitoral. Adotadas com atraso, as medidas ganharam a aparência de coisa insuficiente. Nos próximos dias, as estatísticas da pandemia exibirão os efeitos virais das aglomerações mais recentes, incluindo eventos de campanha e a celebração em que Covas e Dória discursaram para um diretório apinhado, observados à distância pela Turma do Telão, no bar. Críticos severos dos hábitos antissanitários de Jair Bolsonaro, os tucanos conseguiram bolsonarizar a gestão da pandemia em São Paulo.